Oi gente, seus campeões e campeões, hoje a estreia do, se não vou acreditar, do novo jornal aqui do canal, Jornal Campeão, a todos foram. Vamos começar com uma notícia que o Internacional ganhou contra o Cruzeiro de 3x1, o Guerreiro fez um e um cara lá fez outro e o Guerreiro fez dois, então foi muito legal o jogo, vou dar um close aqui do gol do Guerreiro de ontem, opa, vamos lá. E aí E aí E aí Sensacional, não foi? O gol do Guerreiro, parabéns Guerreiro, você é um craque no Flamengo, no Inter, qualquer time que você for, você vai sempre vai ser um craque, parabéns Guerreiro. E outra notícia é que o Inter está em segundo lugar, antes do Flamengo, Inter está em segundo lugar, mas com o Flamengo também, e olha e vamos para a próxima notícia, a próxima notícia é de futebol também, que o Cruzeiro ganhou do Vasco, né, parece que ganhou do Vasco e vamos mostrar os gols aqui que teve no Cruzeiro contra o Vasco há três dias, ou foi há quatro, eu não vi direito, mas eu vou dar aqui os gols para vocês, aqui, né, no Jornal do Campeão, que vai dar aqui para vocês, tá? Inédito. Pessoal, há seis anos atrás, eu ganhava... Seja bem-vindo ao canal... Aparecida, Sousa pinta, e a bola tá rolando... O Neves mata no peito, põe no chão, escapa da marcação do Leva pro Pequinhoto, a batida, e o Fernando Miguel faz a primeira defesa... Faz o drible, faz boa jogada, dominou no meio, tocou, Thiago Neves tenta uma cavadinha, Marquinhos Gabriel, subiu a bandeira, e a posição de impedimento marcado pelo assistente, Egídio, olhou para a área dentro do cruzamento, Thiago Neves, de cabeça para fora, na movimentação perfeita do Thiago Neves na área, olha o capricho do Egídio para fazer o cruzamento, ó... Vai para a cobrança, correu o Danilo com o pé direito, e a bola subiu pela linha de fundo, vai deixar para o Pikachu, Danilo na bola, bateu forte, a bola saiu... Ele leva muito jeito, pega muito forte na bola, mais espaço para o Robinho, rola na frente, Thiago Neves com o Robinho na área, tentou bater de pé direito, foi travado... Danilo vai pegar, Dali... Fábio deu um tapinha na bola, e evitou que ela chegasse no gol... Trinta-se, o Pikachu... Toma o lançamento... E agora apareceu, o Rossi entrou na área, brigou com ele, o Fabrício Bruno, e o árbitro marca pênalti para o Vasco... Marcelo aparecendo de sul, lá vai o Pikachu, correu, bateu com o pé direito... Fábio pegou... Fábio vai buscar... O Cruzeiro respira... A bola recebeu com liberdade o Egídio, no cruzamento pelo alto, Thiago Neves subiu... Magno, ele vai para cima do Dedé, o Dedé vai recuando, o Thales Magno limpou para bater... Fernando Miguel estava ligado, estava tentando mais... Olha a bola como chegou para o Fred... Ele é gentuco, bola... Na cobrança... Subiu o Fred... Divide com o Rincardo, Rincardo... Na frente, Maurício... GOOOOOOOL... Do Cruzeiro... É de Maurício... Na insistência... Na persistência... Na resiliência do Cruzeiro... Que chegou muitas e muitas vezes... Voltamos... Já voltamos... Foi um jogão também... Temos que admitir que o Cruzeiro também não é um time ruim... O Cruzeiro é um time bom... Só que não está em primeiro lugar... Que pena... Mas o Inter está em segundo... E... Vamos ver uma notícia... Uma mulher filmou a sua própria... Morte... Vamos ver isso daí... Tem que ser um plástico... Só que eu não vou... Vamos ver... Tome... Tomei um bairro, umaets sul, sempre estão abrindo para vocês... Ou para a tampa 30 minutos... Aparecendo um Speed.... Tomei um barrigo... São, mas tempinho... Depois tem que ser um templo... Vamos ver... Tomei um barrigo... mastão bem... Uns cordão bem... Tomei um barrigo... Tomei um barrigo... É bem... Tomei um barrigo проблем... Tomei um barrigo... Nossa, foi muito aterrorizante. Infelizmente, o mundo está assim, né? As pessoas idiotas vão... No prédio, né? Ai, vamos fazer a cama vazia. E morrem. Então, eu não recomendo que você faça isso no prédio. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Nem parkour, nem acrobacia. Porque dá merda, dá merda. Então, não faça isso. E agora, vamos ver um acidente de carro que aconteceu. Vamos ver lá, né? Que eu estou curioso aqui para ver. Esse acidente foi em Minas Gerais. Vamos ver. Olha aí de carro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá pessoal, bora! Vamos lá pessoal, bora! Vamos lá pessoal, bora! Vamos lá pessoal, bora! Foi esse de hoje a estreia, balão!